Acabei de encontrar uma Suíça Brasileira aqui na cidade de Nova Petrópolis E olha só que lindo A Suíça Brasileira Então fica no vídeo até o final para conhecer mais a fundo sobre essa Suíça Brasileira aqui Na cidade de Nova Petrópolis Tô encantado com isso aqui de verdade E aqui no condomínio residencial Blooming House No bairro Vila Olinda Vou te mostrar aqui as opções aqui que tem de venda Para quem tá pretendendo aí investir aqui no bairro da Vila Olinda Então aqui tá as informações aí Ali a entrada Então tá aqui os contatos para venda Aqui no bairro da Vila Olinda Fica de esquina essas duas ruas aqui Tá bom E aqui a divisa com Vila Olinda com Linha Olinda Meu, esse lugar aqui é sensacional Muito lindo, muito verde Conforme você tá vendo aí nos vídeos E o dia de hoje tá sensacional Sem nuvem nenhuma Aqui é uma rota bem legal também Pra quem pretende ir pra Feliz É uma rota bem legal aí pra tá se fazendo Tem mais pra frente ali tem ciclovia também É nova Então tem muita coisa aqui pra você explorar Olha só Ali é a vista pro vale Aqui é muito bom pra tá se fazendo de moto De carro Porque você vai ter uma vista muito linda Sabe Eu recomendo muito fazer esse roteiro assim Pra tá conhecendo também mais um pouco E uma outra coisa também Daqui pro centro Dá mais ou menos aí Quatro quilômetros e meio Tá Só pra Tá deixando você informado aí E meu Olha que vista Linda pro vale, sabe Olha aquilo Uma vista sensacional E aqui também É um lugar que tem muitos terrenos à venda Lá pra frente tem a ciclovia Olha que vista privilegiada Hoje Um dia lindo Como esse Aqui dá pra ver melhor A vista Ó Obras e obras e obras Bastante obras aqui também E agora subi a ladeira ali E olha só Que acabei de encontrar Um cemitério Olha só Um cemitério Olha só Olha só o tamanho do muro desse cemitério Bem baixinho, né Ó E olha só E olha a vista pro outro lado ali Que lindo Vista pro vale Cruzei Vila Olinda E agora E agora estou em Linha Olinda As casas aqui também não tem muro Aparentemente Mostra ser um lugar Bem tranquilo e seguro Linha Olinda Olha só Olha só os tipos de casas aqui Como que são Então se você pesquisar Algum lugar pra comprar Ou pra alugar aqui Ao menos vai saber Como que é O meu vídeo Claro que não vai dar pra mostrar Tudo Sobre o lugar Mas basicamente Vai dar pra você ter aí Uma noção De como que é A Linha Olinda Fica depois de Vila Olinda Tá Vila Olinda Fica bem no início ali E aqui seria A Linha Olinda Aqui as casas Olha como que são As casas Que linda Muito, muito verde Muito bonito Muito bonito mesmo É um lugar aí Que quem pretende investir Em lugares que tem muito verde Mas lá na frente Tem uma ciclovia Aqui ao nosso lado esquerdo Tem um terreno à venda Pela imobiliária Chico Imóveis Chico Imóveis tem Terrenos aqui pra vender Só entrar no site deles Ó Outra placa de ventos Mais uma outra placa ali Da Chico Imóveis E aqui já é Linha Olinda É um lugar aí Que tem bastante verde Dá Média 5 a 6 km Daqui pro centro De Nova Petrópolis Olha as casas Que lindo Muito, muito verde Pra quem gosta de verde Aí Aqui é uma quadra de futebol Associação Cultural Esporte Recreativa É muito grande Olha só Aqui é o lugar pela IBNB Ó Nosso lado esquerdo É um lugar muito verde Pra quem quer comprar terra Esse é o lugar ideal Porque ó Muito verde Muito verde Aqui é o nosso lado esquerdo É uma parada de ônibus Aqui é a linha Olinda E também aqui cruza ônibus Que é da linha Gralha Azul Tá Pra você que não sabe E tem empresas que trazem aqui também Então A linha Olinda é assim Sabe Não é sempre Casas próximas da outra Essa casa aqui tá pra vender Pela Rota Romântica A Serra Imóveis Tem muitas casas e terrenos aqui pra vender Na linha Olinda Em Nova Petrópolis E Nova Petrópolis Rio Grande do Sul Muito, muito verde Muito verde Pra quem gosta de verde Sabe E quando eu falo que as casas não são muito próximas uma da outra É isso que eu falo Tipo, tá vendo Tem uma ali Aí daqui a alguns metros tem outra Ó Tem uma aqui Tem outra ali Então se não são todas próximas, sabe Ó, tem uma aqui Aí depois tem outra lá embaixo Isso aí é uma coisa bem importante também Pra quem pretende investir ou morar Ó, já tem outra aqui Aí daqui Ó Tem outra ali Então assim Não são muito próximas, sabe É só pra te mostrar mesmo como que é Né E o tempo hoje tá sensacional Aí depois de alguns metros Tem mais outra casa aqui E assim vai, entendeu Ó Vamos ver o que é isso aqui Certo